Muitos de vocês aqui já devem ter visto vários exemplos de internet das coisas, vários exemplos do potencial que isso pode trazer para a sociedade. E aí eu ressalto a minha experiência. Quando eu estava fazendo engenharia elétrica aqui na UNIB, eu fui um dos primeiros alunos da graduação a ter acesso a um computador com internet e consegui conversar com o meu orientador por e-mail. E naquele momento eu cheguei contando para os meus alunos, para os meus colegas de turma, o que é que iria mudar o mundo. E realmente aconteceu. A primeira vez que eu vi uma demonstração de internet das coisas, o sentimento foi o mesmo. E desde então eu tenho, dentro das limitações e competências do Ministério, tentado atuar, particular, junto com todos os outros ministérios, maneiras de fazer isso acontecer. O secretário Max, ele comprou essa ideia e tem lutado bastante com a gente para desenvolver essa tecnologia e expandir isso para o país. Bom, o governo instituiu uma câmara de gestão por meio de um decreto presidencial, onde vários órgãos de governo, presididos pelo Ministério das Comunicações, envolvendo entidades privadas, associações de classe, centros de pesquisa, academia, universidades, de modo que a gente pudesse ter um diálogo aberto, multissetorial, no exemplo que aconteceu, inclusive, com o Marco Civil da Internet, de modo que a gente pudesse construir, junto com a sociedade, uma proposta para atuar onde necessário, numa política pública que permitisse a gente expandir de forma rápida e organizada ao uso da internet das coisas e das comunicações máquina a máquina nos diversos setores da economia. Na nossa visão, ela tem um potencial enorme, principalmente naqueles setores que menos usam a tecnologia hoje, para aumentar a produtividade, como já foi dito no painel mais cedo, mas também para tornar mais eficiente os gastos públicos e privados no desenvolvimento de soluções e modelos de negócio. A Câmara de Comunicação Máquina Máquina tem uma composição bastante abrangente, como vocês podem ver, e ela, dentro dessa Câmara, criou subgrupos de trabalho definidos pela própria Câmara, não foi o Ministério que definiu, foi algo feito em colaborativo com todos esses atores, para tratar questões de agronegócio, cidades inteligentes, educação, energia, saúde, varejo, questões de interoperabilidade, que, ao meu ver, talvez seja um dos principais pontos para evitar questões como, não vou citar a cidade, mas existem algumas cidades onde empresas, inclusive algumas que estão aqui, se aproximaram dessas cidades e ofereceram soluções para o prefeito, soluções para tornar aquela cidade inteligente. Excelente, realmente mudou várias questões e facilitou várias coisas para a sociedade, para a população daquele município. Entretanto, não foi feito 100%, porque o orçamento municipal, o orçamento público para fazer esse tipo de implementação é limitado. E quando vier uma nova gestão, ou novos recursos para se ampliar, devido ao uso do recurso público, depender de lei de licitação, 8666, ela vai ter que licitar tudo de novo. Você pega um fabricante de ar, que tem uma solução fechada, que não é interoperável, o prefeito no ano seguinte, quando quiser fazer uma expansão, digamos que ele fez só transporte público, agora ele quer fazer saneamento básico e iluminação pública, integrar tudo isso dentro de um sistema de gestão da administração. Se os sistemas não forem interoperáveis, ele vai ter que comprar o sistema todo novamente, e gastar duas vezes o dinheiro que ele poderia gastar. Isso é uma questão, do ponto de vista de serviço público, bastante preocupante, a gente tem atuado para encontrar uma maneira de resolver isso. A parte de regulação, foi mencionado questões de espectro aqui, na carta apresentada pela Brascom. Eu acredito que o espectro vem sendo licitado nos últimos anos no Brasil de maneira bastante séria, principalmente no serviço de banda larga móvel. Não estamos atrás de ninguém no mundo, muito pelo contrário, estamos liderando os leilões de espectro de 4G e 3G também, já há bastante tempo. Acredito que o foco da internet das coisas não necessariamente é a própria frequência, mas sim as aplicações que vão rodar nas frequências já existentes e infraestruturas existentes. Exemplo, você tem serviço limitado privado, que você pode fazer uma intranet de uma empresa, ou de uma produção de cana-de-açúcar, ou de uma plantação de soja, para controlar os veículos. Você não precisa de uma banda do SMP licitada, dedicada para aquilo. Você pode pedir uma licença SLP e fazer toda a sua solução de tecnologia em cima daquilo. Por exemplo, tem questões, no caso de Smart Grid, que já existem frequências que poderiam ser utilizadas, depende da solução que vai ser implementada. Obviamente, quanto mais espectro, melhor. Mas, entendo que hoje não é um limitador. Depende da solução que você quer utilizar. Acho que a criatividade do técnico, que vai propor a solução tecnológica para o cliente, tem que pegar as cartas que estão na mesa e utilizar. Você ficar usando isso como desculpa, acho que não é muito adequado. Questões de segurança, proteção de dados pessoais, é uma questão fortemente, que a gente tem que atuar fortemente. Quando você pensa em todas as coisas da sua casa conectadas, todos os seus padrões de comida, de vida, de comportamento, quando você entra, quando você liga a luz, quando você liga o ar-condicionado, quando o seu filho chora, quando a sua mãe está doente e corre para o hospital, até onde esse tipo de informação, você vai permitir que isso seja compartilhado em uma nuvem, ainda que em pessoal, para ser utilizado como banco de dados, para ser negociado no mercado. Você tem que ter o direito de não permitir isso. Obviamente, isso está sendo tratado dentro de projetos de lei, de proteção de dados pessoais. Isso é algo que está sendo construído de forma bastante multissetorial. vai ser passado pelo Congresso. Então, acredito que, por mais posições polarizadas que possam existir em alguns aspectos dessas questões, a gente entende que o que vai sair do outro lado vai ser aquilo que não agraga nem gregos nem troianos, vai ser aquilo que realmente é o que é o melhor para o país. Em relação à capacitação, é fundamental, no momento que a gente começa a injetar tecnologia, dentro tanto das questões industriais, como manufatura avançada, que tem uma atividade bastante interessante que vem sendo desenvolvida junto com o MDIC dentro da Câmara. Quanto a questões de capacitação do pessoal do agrobusiness. Hoje você tem lá um rapaz que dirige um trator, tem um rapaz que planta as sementes. Você tem que capacitar ele, para ele entender como é que a nova tecnologia vai atuar dentro do campo, para ele poder, em vez de ser demitido, receber até um salário maior para fazer aquela atividade inovadora que vai ser implementada naquele setor. E a questão de tributação. A gente, em 2012, na lei 12.715, depois de regulamentada, a gente reduziu as taxas de Fistel para a comunicação máquina-a-máquina, para os SIM cards ligados à comunicação máquina-a-máquina. A gente entende, talvez isso não seja o momento ideal de implementar, mas no médio e longo prazo, em pensar de maneiras criativas de como reduzir essa carga, principalmente para aqueles sensores que custam centavos. Não faz sentido você cobrar R$ 2,00, R$ 5,00 de um dispositivo que custa um décimo desse valor. Então, questões como essa, é preciso ser tratadas de maneira bastante razoável e serena, principalmente em um ecossistema que tende a ser exponencial ao seu crescimento. Nesse sentido, a Câmara de Comunicação Máquina-a-máquina elaborou diversos estudos nesses subgrupos, nessas verticais e horizontais que eu mencionei. A nossa equipe no Ministério das Comunicações já consolidou essas propostas. A gente está trabalhando na minuta de consulta pública que a gente vai lançar dessa política. Devemos ter uma reunião da Câmara agora em abril, possivelmente, para apresentar o que a gente já conseguiu levantar, para ver se a gente consegue, ainda esse ano, lançar essa consulta pública o quanto antes, para tentar colocar em prática uma política de Estado, como disse o secretário Maxiliano, não ser uma política de governo, porque isso realmente é algo que vai mudar o jogo no país. Não só do ponto de vista do setor de TICs, mas do ponto de vista dos outros setores econômicos. Se você olha para a área de agricultura, para a área de transporte, para a área de saúde, você pode realmente botar o país em um outro patamar utilizando essas tecnologias. Bom, a gente tem uma relação muito próxima com a União Europeia. Recentemente, teve uma reunião do Diálogo Setorais aqui em Brasília, onde, conversando com eles, nós descobrimos que as duas únicas iniciativas, naquela época, no mundo, de câmaras de gestão máquina a máquina, era a do Brasil e a da União Europeia. E aproximadamente no mesmo nível de desenvolvimento. Eles conversando com os setores produtivos e acadêmicos da Europa e nós no Brasil. Mais recentemente, no final de fevereiro, os Estados Unidos lançaram também uma iniciativa semelhante. Então, a gente mostra que as iniciativas que estão acontecendo no Brasil, elas não estão atrás, muito pelo contrário, estão à frente do que está acontecendo no mundo. E essa relação com a União Europeia, ela busca reduzir barreiras comerciais, colaboração entre pesquisadores, celebrar o futuro dessas cooperações técnicas, até onde a gente quer chegar, e harmonizar também as questões de interoperabilidade, para que tanto fornecedores brasileiros entrem na Europa, fornecedores europeus entrem no Brasil. A gente tem tentado fazer esse tipo de aproximação com vários países, os Estados Unidos é um, a Coreia do Sul, o Japão. E a ideia é que a gente crie e se envolva nesse ecossistema de desenvolvimento internacional, de modo que a gente possa, nesse cronograma que foi colocado abaixo, é um exemplo do que está acontecendo, do diálogo setorials Brasil-União Europeia, onde a nossa equipe lá do Ministério das Comunicações vai passar uma série de etapas, workshops, reuniões bilaterais, para tentar achar o melhor caminho dessa colaboração, desse desenvolvimento, do desenvolvimento do IoT e do M2M no mundo. Junto a isso, a gente tem uma iniciativa que a gente está trabalhando aqui no Brasil, lá no Ministério das Comunicações, que é a iniciativa Brasil 5G, que a gente entende que vai ser uma das principais tecnologias habilitadoras para o IoT, principalmente para aplicações onde a mobilidade é fundamental. Por exemplo, o veicular, por exemplo, por questões de saúde pública, para questões onde você precisa monitorar em tempo real aquela pessoa que está se deslocando. E baseado nisso, a gente, a exemplo do que a gente fez no 4G, quem não sabe, fique sabendo, o 4G que vocês usam no celular de vocês, algumas linhas deles foram, que está lá dentro dos releases do LTE, padronizado 3GPP, foi colocado por tecnologia desenvolvida no Brasil, com recursos do Funtel, e a gente entende que a gente consegue ampliar isso ainda mais. A gente já assinou recentemente agora em Barcelona um acordo com a União Europeia também, no âmbito do 5G, já tínhamos um acordo com a Coreia do Sul, e estamos tentando, junto com isso, desenvolver esse padrão e a partir do IoT, dos requirements de IoT, fazer inputs para o 5G para que a tecnologia de IoT possa desenvolver de uma maneira mais fácil, mais eficiente. Era isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.